Olá, eu sou Malu Rodrigues e este é o programa Visita, o programa semanal de jornalismo social Malu Rodrigues Visita. E hoje ele está pra lá de especial. Além dos nossos quadros semanais, como o Bom Apetite com o chefe Eduardo de Castro, a dica da doutora Valéria Braille, a cardiologista que dá dicas semanais imperdíveis aqui no programa, o doutor Guilherme Kiel Jr., oftalmologista lá do CO, com sua dica semanal. Temos também uma visita à segunda unidade do Public Rec, Carlinhos de Marque, que está simplesmente divino, com espaço para noivas. Você não pode perder, a matéria está linda. E fizemos uma visita também no Automóvel Clube, na Noite Espanhola. O programa se divertiu muito com Ronaldo Alcântara e toda a sua diretoria. E saboreamos uma deliciosa paella. Você não vai querer perder. Hoje vamos fazer uma caldeirada que eu aprendi a fazer com o pescador em Antilha. Tudo aquilo que ingerimos em excesso de calorias vai nos gerar barriga. Quando a doença é diagnosticada de forma precoce, o tratamento é muito mais eficaz. A noiva, na realidade, ela precisa de uma dedicação, um enfoque completamente diferente de uma cliente do dia a dia. Obrigado, Manu. É uma alegria poder receber você aqui e todos os nossos associados. Tudo isso em um minuto só. Você não sai daí. O programa volta já. Apostamos na força da nossa região. Investimos em grandes marcas. Reunimos pessoas das mais variadas idades e cidades. O resultado foi grandioso. Rio Preto Shopping. 25 anos de tendência à referência. Ainda dá tempo de estudar na única faculdade com IGC 4 de Rio Preto. Vestibular continuado de inverno 2014, Unilago. Ligue e agente sua redação. 3354-6001. Faculdades Unilago. Nada supera o conhecimento. Confiança e experiência aliadas ao conhecimento fazem com que os clientes possam usar a Contep Contabilidade como uma importante ferramenta de gestão. Desde 1974 no mercado, o escritório oferece um leque de serviços que fazem toda a diferença na gestão das empresas. A Contep oferece ainda consultoria gerencial e financeira, gerenciamento de tributos e implantação de sistemas. Contep Contabilidade. Sua empresa em boas mãos. Há 15 anos, a Bela Capri inovou ao oferecer sabores finos a uma pizza, mostrando que pizza não é tudo igual. Suas receitas criaram uma nova categoria de pizzas, conhecidas como pizzas gourmet. Bela Capri Pizza e Pasta. Ligue 3214-9999. Quadro Bom Apetite com o chefe português Eduardo de Castro. Braile Biomédica apresenta... Bom Apetite com o chefe Eduardo de Castro. Hoje vamos fazer uma caldeirada que eu aprendi a fazer com pescador em Antilha. Antilha fica no sul da Espanha, um pouco depois para baixo de Sevilha. E tem de facto uma colónia ali de pescadores que faz umas coisas interessantíssimas. A caldeirada é tudo alguma coisa que tem um caldo. Por isso um nome sempre habitual. Fica alguma coisa caldoso e por isso vem o nome da caldeirada. Hoje eu escolhi aqui uma peixe, que é uma dourada, que vou colocar aqui e simplesmente eu já deixei um pouco marinando com limão, um pouquinho de azeite e sal e pimenta, nada mais. Vou cortá-la em pequenos retângulos assim. Vamos começar por fazer aquilo que a gente sempre fala, que em espanhol se chama sofrito, não é? Começar um pouquinho da nossa cebolinha picadinha e já o alho e já a cebola. Vou já colocar o peixe. Esse camarãozinho que nós habitualmente aqui no Brasil chamamos de miolo e umas lulas. Cebola cortada em rodelas grandes. Cortei aqui umas batatas com casca e também em círculos. Pimentões verdes em círculos e vermelhos. Tomates na mesma em círculos. Vou deixe já temperar um pouco com pimenta e sal. Um copo de vinho branco e vou regar tudo isto. Um pouco de suco de tomates. E temos aqui então o que é fundamental para esta receita, que são os fundos. O fundo nada mais é do que um caldo depois, todo ele escorrido. Neste caso é de lagosta, camarão. Então quando lá em casa estiver fazendo um camarão, aproveita as cascas, faz aquele caldo que já ensinámos para fazer para os legumes, mas neste caso com os frutos do mar. Vamos colocar um pouco aqui. Vamos deixar aqui tranquilamente por 15 minutos em fogo alto. Está no ponto, nós começamos então a servir. Vou começar depois, boa tarde. Sejam felizes lá em casa, aproveitem estas dicas e para a semana voltamos. Tchau, tchau. Braile Biomédica apresentou Bom Apetite com o Chef Eduardo de Castro Doutora Valéria Braile, a nossa consultora cardiologista semanal. É com você, doutora. A cerveja é derivada de cevada e de lúpulo, que são nutrientes naturais. E com isto, trazem consigo grande quantidade de vitaminas do complexo B, que são muito importantes e responsáveis para o desenvolvimento e manutenção do nosso sistema imunológico. Sabe o que o nosso sistema imunológico faz? Cria as nossas defesas. Cria as nossas defesas. Então, a gente pode até darmos o luxo de falar que a cerveja pode até prevenir gripe, resfriados, aumentar a nossa resistência contra infecções no geral. Tudo aquilo que ingerimos em excesso de calorias vai nos gerar barriga. Não só barriga, vai nos gerar excesso de peso. Então, a cerveja, como todos os outros alimentos que são calóricos, ricos em calorias, se ingeridos ou comidos em grande quantidade, vão dar barriga e não só barriga, como uma gordura e sobrepeso como um todo. Fica a dica de hoje, Malu. Bom Apetite! Dica semanal do COS, Centro Oftalmológico Humanizado de Referência com o Dr. Guilherme Kiel Jr. Olá, doutor! Oi, Malu. A dica do mês do COS é que você deve prevenir o câncer de mama. Como nossa especialidade não tem muito a ver com o câncer de mama, Nós, este mês, só vamos recapitular as campanhas que fizemos durante este ano. Nós começamos o mês de janeiro falando da importância da prevenção, que todos devem procurar o médico, o dentista, em todas as especialidades, para que eles previnam as doenças. E nada mais justo de agora, no outubro rosa, todas as mulheres devem procurar o seu ginecologista para fazer o exame preventivo do câncer de mama. Nós, no mês de janeiro, firmamos o nosso compromisso de orientar as pessoas de que devam procurar o médico enquanto estão saudáveis. Não devem esperar que a doença chegue. Quando a doença é diagnosticada de forma precoce, o tratamento é muito mais eficaz. Essa é a nossa dica do mês. O Public Recalinhos Demac abriu há cerca de um ano e meio lá na região dos damas. Agora, abriu a sua segunda unidade lá na Santa Cruz. Uma unidade toda especial, que além de todo o serviço comum a um salão de beleza, tem também vários espaços para noivas, para aquele dia especial. Acompanhe essa matéria linda que fizemos lá no Public Recalinhos Demac Unidade 2. Nós estamos aqui na Unidade 2 do Public Recalinhos Demac, que acaba de nascer e está lindíssima. E ao meu lado, o Eduardo, o Klaus e a Bárbara, blogueira, que hoje nós tivemos uma tarde muito especial para lançar essa casa, que a maior especialidade dela vai ser noivas. Então, uma tarde onde foi feito um ensaio. A Bárbara não vai casar a gente. Aliás, está disponível, Bárbara? Sei. Então, olha assim, olha que noiva linda, né? Mas o Eduardo e o Klaus são os que preparam as noivas. Conta para mim, como é que é esse trabalho? É um trabalho diferenciado, porque você trabalha com o sonho de uma pessoa, né, Klaus? Isso mesmo. A noiva, na realidade, ela precisa de uma dedicação, um enfoque completamente diferente de uma cliente do dia a dia, de um penteado de uma maquiagem para uma festa, uma balada ou de alguma coisa desse tipo. Então, ela precisa de uma atenção bem diferente. Então, aqui a gente vai oferecer uma sala de noiva com um brunch, doces, salgados, champanhe. Uma pessoa focada para ajudá-la a colocar vestido, a levá-la até o carro. O ambiente é todo preparado e voltado, única e exclusivamente, ao casamento dela. Então, aqui ela vai poder concentrar todas as madrinhas, convidadas, amigas delas, para brindar, brincarem juntas, uma música mais alta no salão. E para se arrumarem também, né? E, consequentemente, para se arrumarem e fazer como se fosse um ambiente de pré-festa no salão. Eduardo, é importante a gente frisar que a noiva não vem só no dia do casamento, ela vem antes para ver se ela gosta do trabalho, né? Isso, justamente. Nós temos um enfoque bem diferente no mercado, que é oferecer um teste de penteado e maquiagem, para que, antes de tudo, ela conheça os profissionais, conheça o salão, conheça toda a estrutura, para que ela já firme um contrato conosco, firme daquilo que ela quer. Já conhecendo o nosso trabalho, com toda a segurança, de ter um dia maravilhoso aqui com a gente. E para quem não conhece, a Bárbara tem um blog. Fala um pouquinho do seu blog para a gente. Meu blog é o Pink Please, e eu dou várias dicas de moda, beleza, e sempre os meninos participando comigo, mostrando o cabelo, a gente faz passo a passo, um monte de dicas legais para vocês. E olha, quem quiser saber do trabalho de vocês, então liga aqui, conversa, marca uma entrevista, é tudo muito cuidadoso. Ah, mas eu preciso falar uma coisa, não é só noivas aqui no salão, né? No dia a dia tem também. Sim, sim, corte. Tem para a Malu, tem para você também. Sim, corte, coloração, luzes, alisamentos, corte feminino, masculino, né? Então, todo o serviço de dia a dia no salão, também aqui no público. E make, para você que vê as festas, que gosta de festa e que gosta de estar bonita nas festas, mãos de fada, posso falar isso, do Klaus, uma make perfeita, você sai daqui linda. Obrigado pelo elogio. E um diferencial também aqui no público, né? É que eu trabalho bastante com o airbrush, que é uma maquiagem muito focada para noivas e mães de noivas, em detrimento ao fato dela ser muito resistente a choro, né? Bom, eu não quero nem saber, não vou casar, não sou mãe de noiva, mas eu quero fazer uma dessas no meu programa ainda, né? Você já me prometeu. Com certeza, com certeza, vamos fazer. Vamos fazer uma make para pele madura. Vamos, e o resultado é bastante interessante, porque como o pigmento é de silicone, é a base de silicone, ele causa como se fosse um lift na pele, é bem interessante. Olha que bacana, ainda vou ficar mais jovem ainda para você aí de casa, olha que show. Ótimo, muito bacana. Gente, muito obrigada, foi uma tarde super agradável e vamos repetir, né? Com certeza, com certeza teremos novas edições. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Você está assistindo Malu Rodrigues Visita, aqui pelo NET Cidade. Temos também um blog que é atualizado diariamente, várias vezes por dia. MaluRodrigues.tv.br. Vá até lá, vá também até a nossa fanpage que está aqui na sua telinha. Dê um curtir, siga-nos também no Instagram e não saia daí que nós já voltamos. O Dr. Carlos Figueiredo, referência mundial em cirurgia de catarata, está atendendo em novo endereço. Avenida José Munia 6350, o Dólios Hospital Dia, um dos centros cirúrgicos de oftalmologia mais modernos do Brasil, oferece aos pacientes os melhores equipamentos para exames diagnósticos e os mais modernos aparelhos para cirurgias, além de uma equipe altamente capacitada. Mais informações, 3201-9999, Dólios, referência máxima em oftalmologia. As óticas Guinness Prime tem o que há de mais atual e melhor em armações para óculos de sol e grau. As grifes mais desejadas do mundo. Lançamentos exclusivos, atendimento especializado e lentes com a mais avançada tecnologia. E nesse mês, nós temos uma promoção exclusiva para você. Você compra um óculos de sol e ganha uma armação para óculos de grau. Venha renovar o visual e desfrute do ambiente e produtos que só quem é líder pode oferecer. Óticas Guinness Prime. Única como você. Uma noite simplesmente deliciosa. Foi assim a noite espanhola do Rio Preto Automóvel Clube. Paelha perfeita, música boa. Você acompanha comigo a matéria. Obrigado, Manu. É uma alegria poder receber você aqui, todos os nossos associados, os convidados nossos associados e toda a família seana. Espero que você, como disse, o sangue espanhol tenha se lembrado um pouco da sua cultura. É exatamente isso que ele está tentando lembrar. Essa afinidade ao Brasil, à Espanha, à cultura culinária e principalmente alegria. Um brinde à alegria. A sua administração, ela tem sido pautada por festas bacanas. A gente vê hoje à noite, casa cheia e o associado fazendo uma das coisas que ele mais gosta, que é dançar, né? Aqui tem muita gente que gosta de dança de salão, ao som de uma orquestra, Cassino de Sevilha, uma orquestra boa. É isso? A sua administração tem realmente sido pautada por grandes festas? Olha, eu não diria grandes festas, mas aquelas festas que encantam, sabe? Eu acho que você não precisa fazer grandes festas para pegar e encantar o solo. O que ele quer? Ele quer um pouco do que está aí dentro. Alegria, uma boa orquestra, um bom conjunto, uma culinária, que a nossa cozinha, graças a Deus, vai, é considerada uma das melhores de Rio Preto. Então, nós temos no nosso restaurante um grande diferencial. E nos nossos colaboradores, que nem vai o Toninho, é a Gilene, são pessoas que colaboram e trabalham muito para o entorno do clube. Bom, presidente, um ano e meio de administração, o que vem aí, o que foi feito, qual o balanço? Olha, eu acho que o balanço é muito bom. Nós preparamos o clube, não para hoje, nós preparamos o clube para o futuro. Então, nós tivemos uma redução do nosso custo operacional muito grande. Eu acho que isso daí não vai ficar somente nessa diretoria, muito pelo contrário. Muitas diretorias que virão... Cortar dói, né? É, cortar dói, mas alguém tinha que fazer. A nossa diretoria teve essa consciência e fizemos isso daí. Então, está realizado. Muitas diretorias virão aí no futuro, com a graça de Deus, e se beneficiarão exatamente desse trabalho que foi feito. É um trabalho mais desgastante, um trabalho duro, principalmente o emocional da gente. Vai, acaba contando muito, porque, se querendo ou não, quando você faz uma dispensa, você não está trabalhando somente com aquele funcionário, aquele colaborador, mas tem toda uma família, tem pessoas que dependem dele. Mas, da mesma forma também, nós temos o nosso associado, que ele quer, vai permanente, a continuidade de um clube, um clube cada vez melhor, um clube competitivo. E aí, é exatamente isso que a gente está oferecendo a ele. É essa capacidade que a associação tem a partir de agora, e pegar, vai tornar-se cada vez melhor para o nosso associado. Olha, parabéns, presidente. E olha, pode convidar o Malu Rodrigues, visita mais vezes, porque eu também gosto de escolher um vestido novo, fazer uma make e vir dançar no clube. Venha, por favor, Malu. Será um prazer receber você, o Luiz, aqui, pelo amor de Deus. Eu faço questão, vocês estão convidados. E agora eu estou ao lado do primeiro tesoureiro, que é o Jesus Martim, que é o responsável por essa revitalização que o clube sofreu nesse último ano e meio, não é verdade? O que foi feito? O que tem para vir? Muito trabalho, com certeza. Com certeza, teve muito trabalho. Nós tivemos a reforma do salão, do teto, tivemos as reformas de toda a cozinha do clube, fizemos as reformas dos quiosques. Que é pegar o associado pelo estômago, né? Exatamente. E nós estamos procurando fazer de tudo, para trazer o Automóvel Clube, ser aquele movimento que sempre teve e que continuará tendo, que nós estamos fazendo as coisas bem seguras e com o pé no chão. O que você tem aí planejado? Nós pretendemos agora sanear toda essa parte do Automóvel Clube. Nós vamos comercializar uma parte, dois hectares, lá do clube de campo, e vamos sanear todo o endividamento do Automóvel Clube. Agora você já atiçou a jornalista, tem comprador? Aí agora depende de um trâmite legal que nós temos que fazer, e nós vamos vender pela melhor oferta. Nós vamos vender pela melhor oferta, agora nós estamos fazendo as perícias, para que nós possamos comercializar essa área e definitivamente acabar com todos os problemas que às vezes se comentam do clube, que não tem nada disso aí. O clube tem um patrimônio de muito mais de 100 milhões de reais, e o clube está muito firme e muito sólido. E nós procuramos restaurar tudo, o piso, o salão, está maravilhoso, as piscinas. Nós sempre mantemos tudo de primeira qualidade no Automóvel Clube, e ele continua sendo o clube que sempre foi e vai continuar sendo. Agora é a vez de bater um papo com o Moisés Camargo, que é o diretor social, que acabou de me confessar que adora cozinhar, e não só cozinhar, como você viu associado numa noite de congraçamento, uma noite em que todos se reúnem, uma noite gostosa, né? Falou, a noite está maravilhosa, olha, estou até sem voz, de tanta correria, né? Mas o associado adorou, eu gosto de vir, eu gosto de decorar, eu gosto de montar todo o evento. E agora finalizar, também ajudar e servir também, ajudar a servir o sócio, que eu também gosto. Mas olha, todo mundo está adorando, a comida está maravilhosa, a orquestra Cassino de Sevilla é maravilhosa, aquela apresentação de música flamenca também, maravilhosa. Então, eu fico contente do sócio estar gostando de todo o evento. Fala, é bom que você esteja muito animado, porque eu fiquei sabendo que esse aqui é o primeiro de uma série. É o primeiro, eu estou trazendo o ABBA History, agora, no dia 11. Mas o que é o ABBA History? O ABBA History é um conjunto que toca as músicas do ABBA, né? Que tem toda, montou toda uma estrutura e é maravilhoso, é considerado o melhor da América Latina. Estou terminando agora a noite espanhola, já na segunda-feira começa a vender os convites do ABBA, todo mundo adorando. Na sequência do ABBA, o Dia da Criança? O Dia da Criança, já no dia 12, na sequência, que é um evento muito grande, os pais, nós fazemos um almoço aqui, com brinquedos em Flávio, nós servimos cachorro-quente, sorvete, é todo aquele congraçamento da família, né? E logo depois, no dia 1º de novembro, eu estou fazendo a noite italiana com a banda Os Milionários. Olha só que bacana. E você aqui, servindo espaguete, a caporpeta. Não, está gostoso, o pessoal está gostando, né? O pessoal está... eu gosto ainda mais, eu vejo o sócio contente, eu adoro, né? O sócio... Faz um balanço dessa administração. Olha, Malu, está gostoso. O Ronaldo nos dá liberdade para criar, para trabalhar em cima de eventos. Então, nós estamos agora retomando, fizemos um show a semana passada, estou trazendo agora teatro, vou tentar trazer um teatro para cá, stand-up também, já estamos agora começando novamente a trazer shows bons. Então, agora é só aguardar, que vai vir mais novidades aí. Bacana, obrigada, Moisés. Obrigado, eu, Malu. Você fez prato para todo mundo? Faz um prato para mim. Lógico. Olha, vamos lá. E para vir aqui na noite espanhola organizada pelo Automóvel Clube, eu escolhi esse modelo que eu amei lá na Rose Carpã, que é uma loja especializada em festas. O telefone está aqui na sua telinha. Se você gostou, passa lá. E para vir aqui na Rose Carpã, que vai vir aqui na Rose Carpã. E por hoje, encerramos por aqui, mas você continue nos acompanhando. Vá até o nosso site, malurodrigues.tv.br, a melhor agenda da região, atualizada várias vezes por dia. Vá até a nossa fanpage, dê um curtir, siga-nos. Siga-nos também no Instagram e vejo você a semana que vem. Até lá.